E aí galera, hoje estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre algumas coisas de antigamente, versos, algumas coisas que acontecem hoje em dia. E no final do vídeo eu vou mandar um salve com alguma galera aí e acompanha o vídeo aí. Calma aí, pô, não me acamparei aqui não. Oi, ô dona Scasso, tem como eu arrumar um copo d'água? Oi, mano, passa seu noivo aí, pô. E aí, a mensagem da tizade. Pô, menino, mandou a mensagem até agora, respondi. Passei, passei Não acredito que você xingou Passe para lá agora Passe para lá agora Vai Nossa, você xingou Que fofo, gente Nossa, você falou palavrão Nossa, a filha da mamãe Vem cá Atirei o pão Gato, tomando Gato, no amor Deu Tá xingada Deu Você sentiu Deu 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 Então, eu disse no Facebook que eu ia mandar um salve para quem comentar aqui no status que eu coloquei E eu vou falar os nomes aqui agora Mandar um salve para o Adrian Souza Para a Adriele Coutinho Para a Cláudia Jéssica Ribeiro Jéssica Ribeiro Para o Marcos Douglas Para a Mel Iurne Para o Glauber Moreira Para a Naná Ferreira Para a Regina Santos Para o Zé Nó Garcias Para o Zé Nó Garcias Para a Paula Lá de Lá de Vá Para a Ariana Alexandria Para o Jéssica Ribeiro Para o Shedson RC Para a Bia Rodrigues E para a Bia Viana Então, essas pessoas aí que pediram para eu mandar um salve Eu estou mandando um salve para todos eles aqui E obrigado por estar me acompanhando aqui no canal Por ter assistido esse vídeo aqui também E se você gostou desse vídeo Você pode deixar um gostei aqui embaixo E você que é novo aqui no canal Se gostar, você se inscreva também E é isso, valeu Obrigado por ter assistido aí Tamo junto Quero mandar um salve também para a Marciele Smith Que ela comentou agora há pouco Então, não saiu na outra lista lá Mas está aí um salve para ela também Obrigado aí